Oh, a tua lágrima pra Deus é uma frase Ele te entende de verdade Hoje o Pai te abençoa Ele sabe que o Senhor está bonitinho O povo do irmão, o Jardim faz o time agora E em nome de Jesus tem o nome Você vai ter glória Se disser que Deus sai de glória Vou falar que o Senhor tem o coração para curar É nessa hora que parece que é o fim Que Deus te abençoa a história Vou deixar o menor da casa Quinta vitória Quem duvidou de você não vai acreditar Quando olhar e ver aonde está Aquele alguém que não era nada Já saiu de glória Quando olhar e ver aonde está Eu sei o que Deus te abençoa a história Eu sei o que Deus te abençoa a história Deus te abençoa a história Oh, sacanagem Talvez o Senhor filha Quando olhar e ver o Senhor Eu sei o que é dele Eu sei o que Deus te abençoa Eu sei o que Deus te abençoa a história Eu vou deixar o feeling Todos meus filhos Eu sei o que Deus estagnar Glória a Deus! 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 Glória a Deus!